A paz do Senhor queridos irmãos, amém? Já deu pra sentir o gosto do céu aqui nesta noite Levando a tua mão, vamos orar ao Senhor Eterno Deus, querido Pai Oh, muito obrigado Senhor pela tua presença gloriosa, maravilhosa Tua presença indispensável aqui nesta noite A presença do teu Espírito Santo, Senhor Papai querido, ainda vamos ouvir a mensagem da tua palavra nesta noite Pai usa o teu servo como instrumento para transmitir a mensagem a cada coração É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém Glória a Deus, pode estar assentado nesse momento, já adoramos a Deus Já ouvimos parte da palavra de Deus E eu quero agora deixar uma palavra também ao teu coração Na segunda carta do apóstolo João O versículo de número 8 somente Segunda carta do apóstolo João Conhecido como o apóstolo do amor Vamos ler somente o versículo número 8 Porque nessa carta é só composta de versículos Segunda carta do apóstolo João Versículo de número 8 Glórias a Deus Que diz assim Olhai por vós mesmo Para que não percamos o que tenhamos ganhado Antes Recebamos o inteiro galardão Para que fique bem gravado na tua memória Vamos ler junto Vamos ler junto Eu vou dizer 1, 2, 3 E vocês vão ler junto 1, 2, 3 Olhai por vós mesmo Para que não percamos o que temos ganho Antes recebamos o inteiro galardão Me veio o coração Falar um pouquinho sobre esse tema Claro que não vou me basear somente Nesses versículos Mas vou trabalhar dentro do tema Dentro das escrituras Essa carta João escreveu Alguns A duas linhas de pensamento Ou duas linhas de interpretação teológica Dizendo que Uma linha diz que ele escreveu para uma senhora E para os seus familiares Que o nome dessa senhora No grego queria dizer Kyria Traduzido quer dizer senhora Ele escreveu Essa carta direcionando essa senhora Trazendo palavras de elogio Mas também orientações Para que eles perseverassem firmes na fé Servindo ao Senhor A outra linha de Interpretação diz que Era uma igreja E Paulo está usando uma Simbologia Dessa senhora para comparar A igreja que estava nesse local Ele direcionou essa carta Então para uma igreja Então só para que nós possamos entender Esse assunto E o que ele direciona Quando ele está chegando nesse versículo De número 8 Me chama a atenção quando ele diz Olhai por vós mesmo Para que não Percamos o que Tenhamos ganhado Mas antes recebamos O inteiro galardão João estava Orientando Ou seja Aquela senhora Aquela família Ou aquela igreja Para que eles Tivessem o cuidado Quando ele está falando Olhai para vós mesmo Ele estava Chamando a atenção deles Para que tivessem O cuidado De observarem Como estavam Na presença de Deus E para que eles Não perdessem O foco Não perdessem A direção E virem Perder o que eles tinham Recebido Da parte de Deus Mas que eles Viessem receber O inteiro galardão A inteira recompensa De Deus Eu quero pregar Dentro de um tema Aqui nessa oportunidade Preservando o que Temos recebido Mas já nesse versículo Quero falar um pouquinho Preservando o que Temos recebido A palavra Preservar Quer dizer Proteger De algum dano futuro Defender Guardar E conservar Aquilo Que nós temos E nós sabemos Que biblicamente Nós aqui Enquanto vivemos Recebemos De Deus Muitas promessas Que desfrutamos No tempo presente Enquanto vivemos Nessa vida Promessas Promessas Que a Bíblia Deixa bem claro Que elas são Tanto para aquele Que serve a Deus Como para aqueles Que também não Serve a Deus A Bíblia Chega a dizer Que o sol sai Tanto para o justo Como para o injusto A chuva desce Rega a terra Tanto para o justo Como para o injusto Isso é uma promessa Estabelecida por Deus Que está no livro De Eclesiastes E que abrange A todos Mas agora Nós vamos encontrar Que também Existem promessas Que são Exclusivamente Para um povo Chamado por Deus Um povo Escolhido por Deus Como foi a nação De Israel No meio De muitas nações Deus escolheu O povo de Israel Para representar O seu nome E desfrutarem Da sua presença No meio deles Desfrutarem Das promessas De Deus Na sua vida E transferindo Nos dias atuais Deus escolheu A igreja Nós fazemos parte Nós somos a igreja E Deus fez promessas Maravilhosas Que aqui No tempo presente Está se cumprindo Na minha vida Está se cumprindo Na tua vida Vão se cumprir Nos dias ainda Na tua vida Na vida da tua família Na vida dos teus Mas existe uma promessa Que ela está Prometida para nós E que nós já sentimos ela Podemos ter convicção dela Mas porém Nós vamos só desfrutar No futuro Que é A salvação Eterna Da nossa alma E é isso que João Está divertindo o povo Para que eles Tivessem cuidado Eu anotei aqui Dizendo Deus preparou para nós Seus filhos Um lugar de felicidade Eterna Para todos Que vencerem Nessa vida Serem vitoriosos Aqui Vencerem Servindo A Deus E olhando Dentro desse pensamento Nós temos uma herança Guardada no céu Deus tem preparado Deus tem preparado para nós Tomou o mundo De tal maneira Que Deus Que Deus Seu filho Aleluia De pessoas Ele estava chamando todos Abrangendo Não havia diferença Inversal Para abranger a todas As pessoas As pessoas Não é só para um grupo Exclusivo de pessoas Mas é para todos E aí Então nós sabemos Disso Que existe uma herança Guardada no céu Para aqueles que aceitarem Essa chamada E aqui na terra E aqui na terra Vencerem Aleluia Servindo a Deus E não serem derrotados Pelo pecado Por Satanás Pelo inimigo Pela Agora A carne A natureza Pecaminosa Que nós herdamos De Adão Mas poder vencer E olhei na Bíblia Sagrada Encontrei muitos textos Quando nós olhamos A Bíblia deixa bem claro Na primeira Carta Do apóstolo Pedro No capítulo 1 Verso do número 3 Aonde fala que nós temos Uma herança guardada No capítulo de número 1 Verso do número 3 Está dizendo o texto Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos gerou De novo Pela sua grande misericórdia Através da ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança Incorruptível Incontaminável Guardada nos céus Para vós E que não pode murchar Que está guardada Nas virtudes de Deus Está lá preparado Para nós Uma grande herança Aonde só vão desfrutar Aqueles que São salvos Que não serão condenados Que vão chegar Lá no céu Como vitoriosos Através do sangue De Jesus Cristo Vão chegar E vão desfrutar Dessa grande Aleluia Promessa que está registrada E que está guardada Nas virtudes de Deus Se fosse prometida Como já falou O nosso irmão Que antecedeu pregando Se foi Jesus Que prometeu Se foi Ele Que falou Deixou nas escrituras A palavra A mensagem é de Deus A palavra é de Deus As escrituras É inspirada por Deus Se é a palavra de Deus Nós podemos confiar Se fosse palavra De pessoas Que hoje Fazem uma promessa Amanhã não tem condições De cumprir o que prometeram Porque não depende só dele Depende de outras pessoas E não tem condições De cumprir E muitas vezes Nem mantém a sua palavra Que falou Mas o Deus Que nós servimos É um Deus Que fala e cumpre Não é o homem Para que minta E nem o filho do homem Para que se arrependa Se Ele disse Ele faz Se está registrado A Bíblia diz que Pode passar o céu E a terra Mas as minhas palavras Hão de se cumprir Está dizendo Que pode passar tudo isso O que nós estamos Sentindo hoje Estamos aqui firmados Sobre a terra Pode passar essa terra Pode passar o mar Pode passar o céu Que nós estamos vendo Que tudo isso Vai passar um dia Mas a palavra de Deus Se cumpre Ela não passará Se cumprirá tudo Por isso confie E quando eu olho Para a Bíblia Sagrada Nós temos essa Promessa de Deus Dessa herança Está guardada Nas virtudes de Deus Por isso que Quando Jesus em Mateus No capítulo 6 Verso 19 Ele estava falando Algo interessante Que Ele diz assim A juntar e tesouro Aonde a trace A ferruja Não corrói E nem o ladrão Não mina E não pode roubar Porque aonde Estiveram O vosso tesouro Ali estará O vosso coração Meus queridos Se você tem a salvação Como algo principal O permio ideal Da sua vida Algo que está Em primeiro lugar Na sua vida O teu coração Vai estar nisso Mas tome o cuidado Não deixe o seu coração Estar em tesouro Terreno Nós podemos adquirir Tudo o que Deus Dê Para nós nessa terra Mas o nosso coração Não pode estar pegado aqui Tem que estar voltado lá Porque lá é o maior tesouro E nós não podemos perder Aleluia Aqui tudo vai passar Tudo que nós adquirir Vai chegar um dia Aleluia Que os carros vão ficar Vai chegar um dia Que as mansões vão ficar Aleluia Que não vão poder Te acompanhar Para o outro lado Da eternidade Não vão poder Te acompanhar Mas uma coisa É o que vai te acompanhar Tudo aquilo que você fez Implor do reino de Deus Cuidando da tua salvação Já vai estar antes Já vai estar lá antes Por isso que já estava Jesus dizendo Ajunte tesouro no céu Ajunte lá Onde está o teu maior tesouro O nosso maior tesouro É o céu Meus irmãos É o céu O nosso maior tesouro Porque aqui Se nós viver Bastante Cem anos Se nós viver Mas o céu Não existe contagem Aonde vamos estar Na eternidade Não existe contagem Se estivermos junto com Deus Não tem contagem Nós vamos nos preocupar Com dia Nem com calendário Nem com hora Nem com ano Porque a eternidade Não se preocupa com isso Nós vamos estar lá Sabendo que lá É o nosso lugar E não precisamos Se preocupar Que vamos ficar velhos Se vamos ficar idosos Se vamos ter dificuldade Não Porque lá tudo é diferente Levante a tua mão Se foi preciso Você renovar A tua aliança Nessa noite Se foi preciso Você renovar A tua aliança Para não perder Esse lugar É uma noite Apropriada Para você Dizer não Algo estava tentando Me tirar do foco Me afastar Da presença de Deus Mas hoje Eu renovo Minha aliança Hoje eu renovo Minha aliança E Ele está aqui Para te dar força O Espírito Santo Está aqui Sinta a presença Dele Aleluia E a Bíblia diz que nós temos Essa herança Essa herança Injuriados 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 Aleluia Aleluia Vencedor Ser uma vencedora Ser uma vencedora Não desanimar No meio da batalha Sabendo que tem algo Glorioso Preparado Para você Aleluia E a Bíblia E a Bíblia É isso que Deus Que Deus tem preparado Para aqueles Que o amam É isto que Deus tem preparado É algo então Que nós não podemos explicar Se não veio ao nosso olho Ainda nem o ouvido Conseguiu ouvir tudo isso Não chega ao entendimento humano No intelecto do humano Não tem nem o que explicar Nós podemos falar Só um pouquinho Nós podemos só Ditar Podemos dizer assim Só abrir Uma pequena janela Para você Pela fé Enxergar Só um pouquinho Só uma partezinha Daquilo que Deus Tem preparado Mas é muito maior O que Deus Tem preparado Aleluia Glorificado É o nome do Senhor Aleluia Eu estou sentindo Uma liberdade Aleluia Porque o Espírito Deus está aqui Confirmando As palavras Que já foram pregadas Louvor E essa mensagem Que estamos transmitindo Porque Ele quer Que nós estejamos firme Não recuamos Mas continuamos Firme Na sua presença Mas para nós herdar Nós precisamos De obediência Para herdarmos O que temos Está prometido Parece que essa palavra Hoje não soa muito bem A nossos ouvidos Mas eu creio Que aqui nós temos Num povo Aleluia Que está disposto A obedecer É necessário Obediência Para que nós Possamos herdar A salvação E a Bíblia diz Em Hebreus Capítulo 10 Versículo de número 36 Conhecido Quando O escritor Está dizendo E necessitamos De perseverança Alguma tradução Paciência Para que depois Que nós fazer A vontade De Deus Nós possamos Alcançar A promessa No singular A promessa Falando Da salvação Da nossa alma Depois que nós Fazer a vontade De Deus O que é a vontade É nós obedecer A Deus Aqui Ser vitorioso Andando na obediência Aleluia Nós vamos alcançar Essa promessa Que Deus Prometeu E a Bíblia Continua dizendo Em Hebreus 5 E 9 Que Jesus Veio a ser Aconsumado O autor O autor Da eterna Salvação Para todos Os que Lhe obedecem Jesus É o salvador Não há outro Mediador Entre Deus E os homens A não ser Jesus Cristo Aquele que se fez Homem E habitou Entre nós Mas para nós Herdar a salvação Que está em Cristo Jesus Nós precisamos De obediência É preciso A Bíblia diz Que a salvação Jesus é o eterno Aleluia O consumador Da nossa salvação Mas para aqueles Que obedecem Para aqueles Que obedecem Nós obedecer Nós vamos alcançar Essa promessa Mas se nós Não obedecer Podemos ser frustrados No final Chegar lá E sermos reprovados Na presença de Deus E seria triste Para nós Seja obediente A palavra de Deus O teu espelho É a Bíblia Você pode olhar Para algumas pessoas E ter um modelo Pode Mas o maior modelo É a palavra de Deus Para a tua vida É ela Que não te deixa Errar o caminho Pode ser pessoas Aleluia Alguns grupos Até sociais de pessoas Podem fazer você Errar o caminho Mas se você Está baseado Nas escrituras Se a tua bússola É a palavra de Deus Você não vai Errar o caminho Oh Aleluia Em João Capítulo 10 Versículo 27 E 28 Jesus trata disso Comparando nós Como ovelha Ele diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem E eu lhes dou A vida eterna E ninguém as arrebatará Das minhas mãos Jesus está dizendo Bem claro Que as ovelhas Dele Aquele que é dele Que foi chamado Que foi selado Com o Espírito Santo Que é a propriedade dele Que com meus olhos Eu posso errar Qualquer um de nós Podemos errar Mas ele não erra Ele sabe Quem somos Cada um de nós Ele conhece Ele diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço Ele está dizendo Eu conheço Uma por uma Assim como o pastor Sabe Cada uma das suas ovelhas Eu conheço Uma por uma Das minhas ovelhas Eu sei Aleluia Eu conheço Por isso Meus queridos Não adianta Nós queremos se esconder Não tem como se esconder Quando nós erramos O caminho é se humilhar É pedir misericórdia É se arrepender É pedir perdão Porque os olhos de Deus Tudo está vendo Nós podemos escapar Do olho do obreiro Do pastor Até quem sabe da família Mas do olho de Deus Nós não escapamos Porque Jesus disse Eu conheço Eu conheço Ele conhece O que nós estamos pensando Agora É claro que também Ele conhece As tuas lutas As tuas dificuldades Ele conhece O teu esforço Ele conhece Tudo isso E ele sempre Lojou Se nós ir pegar As cartas Das sete igrejas E todas elas Praticamente Ele diz Eu conheço As tuas obras Ou seja Eu conheço tudo Eu conheço As tuas obras Teus feitos Tudo Ele colocava Tudo que tinha De qualidade Mas não escondia Os erros também Apresentava Tudo que tinha De errado Para que entrasse Pelo caminho Do arrependimento E mudasse O evangelho É mudança de vida É transformação Oh aleluia Então nós precisamos De obediência E quando eu olho Para a palavra de Deus Nós precisamos Nós precisamos Além de obedecer Nós temos que ter Nós temos que cuidar Da herança Oh aleluia Nós temos que cuidar Da herança Que Deus Que Deus preparou Para nós Mas como se essa herança Estar lá no céu Como que eu vou cuidar Porque existe Um compromisso aqui Que nós temos que comportar Como alguém Para ter o direito De chegar lá É esse cuidado Que eu estou falando Oh aleluia E quando eu olho E quando eu olho Para esse texto Essa frase Quando eu tenho Que ter o cuidado Quando nós vemos Hoje Nos bancos Quando nós chegamos Logo nós vamos Se deparar na porta Com alguém Que está ali Atento Armado E atento Mas por que Que ele está armado ali Porque ali existem Valores Existem valores Naquele lugar Valores monetário E eles estão cuidando E assim mesmo São roubados E não é só isso Está cheio de câmeras Monitorando tudo Atento a tudo E alguém que está lá cuidando Tudo que está acontecendo Se o banco Tem cuidado Se preocupa Para não perder O valor monetário Que possui Que é conferido A ele E nós Que temos um valor Muito mais alto Estamos preocupados Com isso? Estamos investindo Alguma coisa Para proteger Estamos investindo Alguma coisa Para proteger Aquilo que tem mais valor Ou estamos descuidados Oh, aleluia Eles tem que pagar Alguns guardas Mensalmente Pagar o sistema De Filmagem Monitoramento Para dar mais segurança Isso trazendo Isso trazendo para o sentido espiritual Nós só Nós só vamos vencer Nós só vamos vencer Quando nós ter isso Como algo de grande valor E saber que sempre Nós temos que estar Aos pés do Senhor Buscando a ele Buscando força Buscando graça Para nós não Errarmos Para nós não Abandonarmos O caminho da fé Para nós não Desistirmos Dessa caminhada Não ceder Pelo apelo Para os apelos Do mundo Nós temos que Investir tempo Temos que investir Esforço Da nossa vida Temos que investir Valor Até da nossa vida Para conseguirmos Mantermos Essa Herança Alguém diz A salvação é de graça A Bíblia diz Que a salvação É pela graça A salvação É pela graça Mas existe O preço Que nós Da renúncia De nós Mantermos Ela agora É conosco Deus confere Ela a nós E ele deixa Ainda Aleluia A nossa disposição Os seus recursos Espirituais Para nós Buscar a ele E ele atender A nós Da força Da livramento Fala conosco Glorificado Seja o nome Do Senhor Então nós Temos que Ter o cuidado Não devemos Trocar por nada Não devemos Trocar a nossa Salvação E quando eu Olho para a Bíblia Sagrada Eu vou encontrar Pessoas que Trocaram As promessas De Deus Para a sua vida Trocaram Aqui Quando viviam Aqui Nós além Da salvação Já falei Que temos Muitas bênçãos Que Deus Preparou Pessoas Que estão Aqui Que tem Ministério Foram Chamados Uns são Músicos Outros Prego Outros Louvo A Deus Ministro Através Louvor Outros Tem dons Espirituais Dons de curar Profecia Há muita Coisa Que nós Nem Conseguimos Visualizar Que Deus Investiu Em muitas Pessoas Mas tem Pessoas Que trocam Por qualquer Coisa Trocam São Os símbolos De Isaú A Bíblia Diz Que Isaú Era o Primogênito De Isaque Era o Primeiro Filho Era o Gêmeos Com Jacó Mas ele Nasceu Antes Ele Era o Primogênito E havia Uma benção Prometida Para Abraão Que de Abraão Passou Para Isaque Que Deus Fazia Uma grande Nação Aleluia De representarem A Deus Na terra Veja A grandeza Dessa Promessa Dessa Dessa